Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com alguns comentários sobre As Perguntas, de Antônio Chercheneschi. Esse aqui foi um dos livros que eu li em janeiro, foi um dos livros que eu mais gostei. A protagonista daqui é a Alina, que é formada em História, mas não trabalha nada a ver com a área que ela se formou. Ela trabalha editando vídeos, tipo numa agência, e ela é uma grande estudiosa de religiões, alcutistas, de seitas e de rituais, vivendo muito solitária em São Paulo. Ela é o tipo daquelas pessoas descritas em livro que vai levando a vida com a barriga, sabe? Sem se importar muito com o que tá acontecendo, só vivendo um dia atrás do outro de uma maneira meio monótona. Em alguns momentos, a descrição que Antônio, o autor, faz aqui nesse livro me lembrou um pouquinho de algumas das histórias de Daniel Galera, alguns dos jeitos de levar a vida de alguns dos personagens, essa coisa meio apática. Uma coisa importante a se comentar sobre a Alina, que ele fala logo no começo, é que desde que ela é criança, ela acorda, por exemplo, assim, vendo alguns vultos, sombras na frente dela, e quando ela era criança, mais jovem, ela gritava muito, muito assustada com essa situação. Daí o pai dela vinha no quarto ver o que tava acontecendo, e ele não conseguia ver a mesma coisa que ela via. Então ele pedia pra ela, dizia que era mentira, não sei o que que na hora daquilo tava acontecendo de verdade, só que ela continuava vendo aquilo e continua vendo até hoje, vamos dizer assim. Só que com o tempo ela aprendeu a lidar melhor com essa situação e a não gritar, apesar de ainda haver essas sombras e esses vultos, pras pessoas meio que não chamarem ela de louca, né? Então ela se controla, respira fundo e finge que aquilo não tá acontecendo com ela. Um dia, de repente, ela recebeu a ligação da delegada lá de São Paulo, dos esquemas, dizendo que precisa muito falar com ela, e ela sem saber o que é. Daí ela vai até lá e descobre que tá havendo um surto entre algumas pessoas de classe média, classe média, classe média alta de São Paulo, que tão aparecendo as pessoas meio desnorteadas na rua, vivendo em condições, tipo, que normalmente elas não estariam vivendo. E desenhando em todos os lugares, até com as unhas, símbolos, tipo uma rumba de triângulo junto, que eles suspeitam ser de algum ritual ocultista. Então eles chamaram ela pra ver se ela conhece. Só que ela diz que não conhece tudo mais e vai embora. Depois desse encontro, ela fica muito curiosa e vai pesquisar sobre isso, só que aí ela acaba entrando em coisas que ela não deveria entrar, né? De acordo com o Antônio Cherchineski, no blog da Companhia das Letras, que é a editora que publicou esse livro, ele diz que essa história tem muito... é como se fosse uma autobiografia. Tem muito dele aqui, incluindo essa questão das sombras, que a Alina via no passado, que o autor também as vê. Olha só que mistério. Aqui, uma coisa que, não sei, a gente pode perceber, é que ele fala algumas coisas sobre o passado de Alina, mas não se aprofunda muito. Só que essas coisas que ele cita no começo da história, na primeira parte, vamos dizer assim, elas são retomadas ao longo do livro e vão construindo a história pouco a pouco e fazem a gente questionar as coisas que acontecem como sendo ou não possíveis de serem explicadas pela ciência ou por alguma das crenças que ela estuda, por alguma das crenças que estão envolvidas aqui no livro. Que é dividido em duas partes, dia e noite. Mais ou menos na metade, ela se divide... não, um pouquinho mais da metade, ela se divide. Sendo que a primeira parte do dia, ela é arrastada, é um pouco mais lenta, ela descreve muitas coisas, faz a gente estar bem mergulhado na história, vamos dizer assim, enquanto a segunda parte, noite, ela acontece mais rápido, as coisas são mais aceleradas e tudo acontece nessa segunda parte, vamos dizer assim. Tanto que eu gostaria que tivesse um pouco mais, porque acontecem um pouco rápido demais essas coisas. A dúvida sobre as coisas que estão acontecendo é que vão dar o tom de terror, meio terror psicológico aqui desse livro. Principalmente o terror psicológico, por parte da protagonista, que fica com muitas coisas na cabeça dela, por causa dessas coisas que ela vai investigar. Só que a gente vê também, consegue perceber muitos outros gêneros presentes aqui. Quando o livro foi chegando mais para o final, que estava nessa parte mais acelerada, as coisas iam acontecendo, acontecendo, acontecendo. E quando chegou a hora de acabar o livro, ele acabou e eu fiquei tipo... O que é que está acontecendo aqui, minha gente? É um final aquele que fica aberto e você não entende o que está acontecendo. Na verdade, tem livros que os finais ficam abertos, mas você pressupõe o que aconteceu, você dá a sua continuidade para aquele finalzinho da história. Nesse aqui ficou uma coisa aberta, de maneira que eu tive que... Não sei, eu não sei nem o que tive que achar do livro. Não sei se eu... Quando eu terminei assim de ler, eu não soube dizer se eu tinha gostado muito, pouco, se eu não tinha gostado, o que estava acontecendo com aquela situação. Fiquei um pouquinho confuso. Então, quando eu terminei de ler, eu lembrei de quando eu li, sabe o que? Caixa de Pássaros, que tem um final meio em aberto. Se você não sabe, você está saindo agora disso. Tem um final meio em aberto, pensando sobre a continuidade das coisas. Mas isso não tira o crédito do autor, que escreveu essa história muito boa. Acho que eu dei 4 estrelas, foi um livro que eu gostei bastante nesse mês de janeiro. E se você quiser ler, tem link para ele aqui no box de descrição. É só acessar, vai comprar pelo nosso link, vai ajudar o nosso canal e a gente vai ficar feliz todo mundo. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. Mandar para os seus amigos também conhecerem essa história e ficar ligado em todas as nossas redes sociais. Valeu! Coisa... Tem que dizer, acho melhor de ligar esse bicho aqui. Olha que ilumina legal aqui. São 20.